Serrinha, Sernaí, vice, 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 mais menino, mais menino, parece que eu sou uma cabelo aqui com a Mussurana É um prazer que eu tenho onde ir, eu vou falar, mas estou triste, porque está morta Aqui a cobra Mussurana, ela come outras cobras, a Mussurana, ela come a cascavel, ela come a jararaca Essa aqui é a Mussurana, quando vem a cobra dessa aqui, não mate, preserva a natureza Servir uma regra da natureza Tudo aquilo que a gente fazer pela natureza, a natureza vai agradecer, porque serviu uma regra da natureza A Mussurana quando nasce, ela é rosa, ela pode ser albina também Quando está em fase de jovem para adulto, ela é toda preta, totalmente preta A Mussurana é a cobra preta, a cobra que controla o ex-sistema Não mate as cobras, essas Mussuranas Ela come as outras cobras Agora, a coral verdadeira é imune do veneno dela aqui O veneno dela é para comer outras cobras, para viver, para seguir o ciclo da vida Cobra Mussurana, enquanto ela vai descansando a cambeira, mas está morta Não sei se alguém matou ela por maldade, sem conhecer a Mussurana O vento foi tão forte que derrubou a cobra Mussurana aqui As crianças são uma cambeira aqui filmando a Mussurana É uma tristeza, né? A Mussurana, ela também pode ser albina Eu já vi filmagem, vídeos da Mussurana, ela é albina A albina é o que? Totalmente branca, né? Aqui a Mussurana, que ela é preta e branca Ela nasce rosa, a Mussurana, por incrível que pareça Nasce rosa A gente tem essa cor aqui, preta e branca E totalmente preta Ela come as outras cobras Come a coral falsa, come a jararaca Ela come as outras serpentes Né? Off e offega Cobra Mussurana, off e offega Ela O que eu falar aqui O que eu falar é algo de errado Vocês me desculpem Seja bem-vindo ao canal Brasca Sansão Macambira Agradeço a todos os nossos filhos em Brasca e Macambira Preserve Preserve a natureza Os rios não brilham da própria água O sol não brilha para si mesmo Os rios não brilham da própria água As flores não perfundem em si próprio As nuvens não derramam água para si só Não custa nada a gente ajudar o que está próximo da gente Na medida do possível Serviam a regra da natureza As flores não perfundem em si próprio Os rios não bebem da própria água Às vezes na vida O tempo É como os rios A água que passa A gente nunca vamos tocar na mesma água Pois a água que passa Ela não vai voltar mais A gente não vai tocar na água duas vezes Aqui a mussurana Vou mostrar mais de perto Aqui a mussurana A cobra que come outras cobras Ófegar Eu nesse aqui Um momento O Brasca e a Sessão Macambira É pertólogo Quem fala nesse trecho aqui Nessa área de cobras É pertólogo Quem é formado em biologia Teve até uns estudantes de biologia Que falou que Eu falo um pouco da Epertologia Quem fala de cobras Aí Tô aqui na Caatinga Senhor Tu Que ordenasse ao guerreiro de serva Da Caatinga do sertão Sobrepujar E todos os vossos oponentes Dá-nos hoje Na floresta Na Caatinga do sertão A sobriedade Para persistir A paciência Para não buscar A persistência Para sobreviver A astúcia Para dissimular A fé Para resistir E vencer E dá-nos também Senhor A esperança E a certeza Do retorno Nós que defendemos Essa brasileira Caatinga do sertão Divinos que perecer Ó Deus Que o façamos com dignidade E mereçamos a vitória Ah, porque você toda hora Fala essas orações É porque eu acho bonita E ajuda Empolga a pessoa Com responsabilidade E as orações bonitas Que traz construção de vida Para mim O Brasil é só bacana O corpo que não viva Não tem determinação É o esqueleto Que se arrasta Todo o corpo Mergulado na água Recebe o impulso De baixo para cima Igual o peso do líquido Deslocado Viemos Vencemos Lutando sempre Em busca do amanhã melhor Juntos somos mais fortes As dificuldades de hoje Facilitará amanhã Ao guerreiro Ao sertanejo Ao cidadão Ao trabalhador Sobrepujar E sobrepujar E há lutas vindouras Mais uma vez Vou falar aqui Da mussurana Para quem não conhece Aqui é uma mussurana É um tipo de mussurana Ela nasce rosa Vou falar de novo Repetir E aí Ela é ófeófega Que ela come outras cobras Só a coral verdadeira Que é imune Ao veneno aqui Da mussurana E aí a mussurana Ela controla o ecossistema Ela controla o ecossistema Não mata a mussurana As cobras entre si Elas se controlam Por si só Das cobras É Tem as aves de rapina Que vai comer as cobras As cobras como as outras cobras Então O ser vivo ali Que nós somos Parte desse ecossistema também Nessa terra Nessa vida Nesse planeta A gente está de passagem Senhor Vós que fosse sábio A criou-se dos mares Para se ter esquecido Nosso sertão Vós que desse a honra A terra para dela tudo Não nos desse a mesma sorte Porém Vejo a Deus Vejo quão generosos fostes A nós Guerreiro de Caratinga Desce na resistência ao sol A sapiência para a natureza Tudo aproveitar A força de vontade Para contar E o inimigo de Amaricuá Obrigado Senhor Deus Porque é criar seu ambiente Um ser humano Como uma pessoa sobrevente Os nossos perseverantes Forças do Espírito Aqui O Brasil Eu vou colocar ela aqui As aves de rapina Come cobras E existem essas cobras aqui Que comem outras cobras Que é ófeófaga A coral verdadeira Era Come a coral falsa Come a cobra cega Então Preserve Não mate A tristeza Que ela está morta aqui Não sei se foi alguém Que matou por maldade Obrigado Para assistir o vídeo Brascação Macambira Agradeço muito A todos vocês Seja bem-vindo ao canal Brascação Macambira Deixe um comentário E eu quero aprender também Com alguém que queira Comentar alguma coisa Que ajude a gente Que ajude a natureza Ninguém tem a beleza Ninguém tem a beleza igual ao outro Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos por assistir o vídeo do Brascação Macambira E aí Obrigado a todos